Já que estamos falando de acidente, nós estamos no Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito. E hoje nós vamos mostrar os impactos que um acidente de trânsito pode causar na vida de motoristas, motociclistas e na vida das famílias deles. Veja só. Essa é a Tamires, irmã do porteiro Gustavo Andrade Coelho, de 32 anos, que morreu em um acidente de moto na Praia do Morro. Hoje, ela e a família vivem o luto da violência no trânsito. A irmã conta que Gustavo, que morava na serra, tinha o costume de visitar a família quatro vezes por semana. Hoje, é como se a família vivesse uma espera sem fim, quando se aproxima do horário que ele costumava chegar e ninguém bate a porta. Vinha um dia sim, um dia não aqui em casa com a gente, tomava um cafezinho com a gente e ia para o trabalho dele às seis horas da tarde. Então, ficou esse vazio. Vai dando cinco horas, a gente vai olhando, não tem ninguém mais para entrar, não tem ninguém para abrir o portão, para chegar, para tomar o café. Ficou vazio que é só eu e ele. Então, os meus pais hoje sofrem muita perca. Gustavo deixou esposa, dois filhos e uma família inteira despedaçada. O acidente aconteceu no dia 30 de abril, quando ele seguia de moto para trabalhar e, ao cruzar a rodovia do sol, acabou colidindo com uma outra motocicleta que vinha na pista. Por conta do impacto da batida, Gustavo quebrou a traqueia. Um vídeo flagrou o porteiro levantando-o sozinho depois do acidente. É possível ver que ele levanta os braços tentando respirar, mas acaba falecendo nove minutos depois. A pancada foi muito forte, muito forte. Talvez se estivesse correndo menos, não seria fatal. Mas, com a velocidade que a outra moto vinha, bateu com ele, ele cortando para a esquerda, achando que daria tempo de entrar na rua. Eu acredito que ele não viu e bateu e foi aquele impacto onde ele danificou por dentro dele, a traqueia. De janeiro a março, 196 pessoas morreram no estado em decorrência da violência no trânsito. Nos acidentes que não são fatais, as vítimas são direcionadas em situação delicada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, que é referência no Espírito Santo para traumas. O hospital tem 120 leitos de ortopedia. Desses, quase 70% estão ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. Via de regra, os acidentes envolvendo motocicleta, eles são mais graves porque o paciente, o motociclista, via de regra, ele colite com o chão, com outro automóvel ou com objeto inerte. E a proteção, mesmo que ele tenha proteção, capacete, bota, colete, acaba realmente absorvendo a maior parte do trauma. E muitas dessas vítimas da violência no trânsito passam por tratamento longo e podem chegar a ficar internadas por mais de 20 dias no hospital, com sequelas que podem permanecer pelo resto da vida. Infelizmente, os acidentes de trânsito, principalmente os acidentes envolvendo moto, deixam sequelas. Os pacientes, geralmente, eles perdem função ou tem uma limitação muito maior de movimentos ou até perda de membros. A conscientização é fundamental, né? A população seguir as leis de trânsito, principalmente evitar a bebida alcoólica, alta velocidade, uso de drogas. Isso fatalmente vai diminuir e vai melhorar o acesso e, consequentemente, a gente vai ter maior segurança com o trânsito nosso. Ser mais devagar, ser mais consciente, entender que a vida é curta. Às vezes, a pressa demais ou a falta de atenção, a sua vida está perdida ali, né? Então, vamos lá.